Chega o Edenilson de novo, tentativa com o Igor Gomes. Gary Medell na proteção. O chileno tem muita experiência. Agora muda completamente dos dois lados. Gary Medell. Um aço para o Chedes. Voltando com o Medell. Lívia Laranjeira. Com a atual comissão técnica, só tinha jogado quatro minutos. E agora... Tem Paulinho atrás da bola. Paulinho é o vice-artilheiro do Galo no ano. Maracanã. Medell. Voltando com o Léo Jardim. Vamos ver. Tentativa para o Paulinho. Medell. Sai jogando na boa por... Acima da torcida do Vasco. Para evitar qualquer tipo de conflito. Sarávia. Tenta uma virada. Gary Medell. Piton. Tenta a jogada parando em Gary Medell mais uma vez. É uma recomposição defensiva do que atacar, na verdade. Então o Atlético sente muito por esse lado. Então o Paulinho... Esse é Gary Medell. E aí a torcida... Tentativa do Hulk no jogo aéreo. Gary Medell tira do jeito que dá. E a torcida vibra. Léo voltando com o Gary Medell. Fica mais em cima nesse início do segundo tempo. O time do Vasco. Para Chedes. Minutos no segundo tempo. Tem tabela. Medell. Medell. Tenta um cruzamento por baixo. O Medell. O Medell está tirando todas. Gary Medell. Robson. Gabriel está jogando com o Medell. De novo o Zé Gabriel. Tinha alguma coisa e o Emiliano olhou para ele e apontou para o coração para jogar no limite. Otávio tirou. O Medell ficou mais de lateral. O Léo passou da linha de aborda. Gary Medell. Boa distribuição na esquerda. Lá vem Vasco com o Paulinho. Tentou um... Fim aqui no Maracanã. E olha o Medell aí. A raça do chileno. Caiu nas graças da galera. Jogadores vêm para a galera no Maracanã. E olha o terceiro. Tinha? E olha o telefone. Tinha? Tinha? Tchau.